Bom, você vai ver agora a imagem chocante de uma idosa sendo agredida. Ao que tudo indica, o motivo foi uma briga com a inquilina. Depois de sofrer a agressão, a idosa precisou de uma cirurgia e permanece internada. Essas imagens que você acabou de ver geraram revolta nas redes sociais. Essa senhora que aparece sendo agredida no vídeo é moradora lá da cidade de Pinhais, na Grande Curitiba. E essa mulher que aparece batendo nessa senhora seria a inquilina dela. Depois dessa sessão de agressões, a dona Tereza veio aqui para o hospital Cajuru, onde ela permanece internada. Ela teve uma fratura no fêmur e teve que passar por uma cirurgia. Aqui também a gente encontrou a Viviane, que é neta da dona Tereza. Viviane, quando você viu essas imagens aí, você ficou revoltada e muito triste, né? Parece que brigaram por causa de aluguel atrasado ou por causa até de um cadeado. Eu não sei dizer o motivo, porque a gente não tem muita convivência com ela por ela ser ruim de lidar, porque é uma pessoa bem ruim de lidar, minha avó mesmo. Nada justifica o que essa pessoa fez. Ela poderia ter usado outros meios. Poderia ter chamado a polícia, pedido ajuda para os vizinhos. Que bom que nesse caso aí tinha vizinho, atento, ligado nos gritos, que foram altos, né? Pelo jeito, o celular onde estava sendo gravada a cena, até onde estava acontecendo tudo isso, estava de uma distância longe e o desespero, o que estava acontecendo com a idosa, que bom que teve alguém que denunciou, né? E que grande covardia, né, gente? Bater num idoso, né? Ou bater numa criança, alguém que é mais fraco do que você. Aí vale, né? Que absurdo, que pena que essa moça, essa jovem, não conseguiu conversar. Com essa senhora. Tomara que ela seja identificada e vá para o lugar onde deve estar.